E aí migas, estou preparadas? Hoje a gente vai fazer uma make incrível, aquela make pra você garantir aquela assinatura na carteira de trabalho Simbora que a gente tem make pra iniciantes para a festa da firma, gostou? Já deixa o seu like aqui embaixo e só bora A inspiração de hoje é make pra você usar nas festinhas da firma, tá? Mas obviamente você pode usar onde você quiser, não só na festa da firma, né? Vou fazer uma pele mais glow, tá? Você não vai usar uma pele muito glow? Ah, isso é fazer a pele que você gosta de fazer. Vamos lá, vou começar a fazer uma pele bem glow, bem festa, bem... E eu queria experimentar esse produtinho aqui, então bora. Esse aqui é um produto da Drid, que chama Glow Up Bronzer. Já disse que é um serum com glow. Então você aplica ele depois do skincare e tal, aí aplica antes de passar a maquiagem. Vamos lá testar esse babado aqui. Esse produtinho aqui, ele tem um brilhinho assim, sabe? Olha, menina. Ah, ficou um glowzinho. Achei que ia ficar um negócio muito... Tipo iluminador mesmo, que fica um trem muito grosso. Não, ele é um serumzinho, é um gelzinho, tem um fundo transparente e aí ficam uns brilhinhos. A vida é muito curta pra não passar a glitter na cara toda. Aí eu vou deixar secar então, pra gente ir seguindo os próximos passos, né? Já vou vir de base aqui, vou usar a Super Stay da Maybelline. É uma base porreta, tá? É uma base que eu diria que você pode usar no evento importante. Porque é uma base muito fina e é bem resistente à água. A minha cor dessa base é 220, se eu não me engano, né? Se eu não tiver... Ih, eu acho que eu tô um pouco mais bronceada do que a base. Enfim. Meu Deus do céu, mas tá muito mais claro. Tudo bem, né? Gente, da onde que eu tirei? Acho que eu vou ficar um pouco fantasmagórica. Vai dar certo, vamos compensar com um pouco de contorno. Jesus, meu Deus abençoe. Os rolês da firma aqui. Ai, ai, vai dar certo. Continua até o final desse tutorial para o glow. Aqui eu vou ter que fazer contorno, gente. Não vai ter como, porque a base já tá com o tom muito errado. Pra você não fazer o contorno aqui. Contorno estique da Tracta. Você sabe que eu gosto muito dele, né? Essa aqui é a cor 02, médio. E aí a gente vai fazer exatamente isso. Tentar somar a cor dessa base aí. Fazer contorno nesses pontos aqui. Claro que em casa você já vai estar com a sua base do seu tom certo. E nada disso vai acontecer, né? Só quem sabe faz ao vivo mesmo que tá dando errado. Mas tudo bem. Usa base que você tem costume de usar mesmo. Vai precisar usar aquela base de 10 mil anos atrás que você não usa. No dia da compra da firma, por favor. Eu apliquei bastante, que é pra dar uma mesclada aqui em toda a pele. Vou espalhar bem com o pincel assim, ó. Se precisar, você volta com a esponja. Tira um pouco da base que tá na esponja, né? Pra não adiantar nada. E aí você vem mesclando mais. Olha aí, né? Ajustamos aqui. Bora lá pro corretivo? Vou usar duas tonalidades de corretivo aqui. Porque não tem o meu tom da Tracta. Eu tô misturando o 4 com o 5. Esponjinha pra espalhar. Corretivada. Gente, olha que a base ficou boa. Tava parecendo que ela não ia dar certo, né, menina? Pra você ver. Bora lá. Vou de blush da SPCOL. Eu já sei se aqui é o blush 02. Vou aplicar aqui na maçã. Já pra gente, sei lá, com blush aqui com tudo. Essa pele vai ser rápido, eu prometo, juro. Eu nem me preocupo de chinelar muito, porque depois se a gente passar tanto pó aqui, que no final nem fica tão chinelada assim. E aí eu já vou mesclar com o do iluminador Gana, que hoje eu quero... Eita, eu tinha esquecido, menina. Ai, que é muito globo. Tô fazendo uma pelisona. Então, se você não gosta de pelisona, já pulo pro olho. Não pulo não. O que que eu tô falando? Pula mão. Vamos dar aquele help, ajuda nóis. Fica aí, não pula esse vídeo. Então, eu acho que eu dei uma leve exagerada aqui no iluminador, mas vai dar tudo certo. Bora. O que é o próximo passo? Contorno em pó, porque a gente precisa selar esse contorno cremoso que a gente fez com o stick. Então, vem com pó. Esse é o pó compacto 05 da Tracta. Eu vou vir aqui só ensinando o contorno mesmo, tá? Eu prefiro sempre passar ele antes de passar. Se você for usar o pó translúcido ou outro pó pra selar o rosto, aplica o contorno antes, porque aí evita você ficar um fantástico minha camarada, entendeu? Passar em todas as áreas aqui do contorno. Bora de pó translúcido. Vou usar esse aqui da Adrit, que é o pó palha. Eu sempre gosto de dar uma misturada com o pó facial, assim, mais ou menos a cor, pra ele não ficar tão estourado. Então, bora. Esponjinha. E eu dou aquela belíssima selada. Principalmente o make de festa, que tem que ter uma durabilidade maior e tal. É isso aqui mesmo que funciona pra ter uma durabilidade show. Eu coloco uma quantidade maior nas áreas onde tem... Acumula produto, a gente tem uma linhazinha a mais, aí eu coloco. O restante do rosto, só dá uma passada mais ou menos. Vem com um pincelzinho varrendo todo esse pó. Não sabe aquela que ela põe um pó, tira o pó, põe um pó, tira o pó. E agora bora de chuva de fix. Deixa eu deixar essa pele belíssima. Esse aqui, ó, você vai espirrando e já vai mentalizando. O aumento de salário. Minha carteira assinada, vem! Vai lhe pronta com o fix. Bora lá para o olho. Ele vai ser fácil mesmo, só que é um seguinte, vai ser coloridinho. Então, se você quiser, você faz a cor que você quiser, entendeu? Eu vou fazer a combina de comer a blusa de hoje. Que é um lilásinho pra dar uma alegria, uma felicidade, né? Pra durar bastante tempo e ficar uma cor bem, assim, intensa, eu vou usar o BT Velvet da Bruta Varys, que é o Violet. Só que o Violet é um pouquinho escuro, né? Aí eu vou usar um pouquinho de Velvet branquinho pra dar uma misturada, e aí atingir a tonalidade que a gente quer. Meu Deus, meu Violet tá quebrado. Bruta Varys! Ah, não. Tá, vai dar certo. Meu Deus, eu tô quebrando ele cada vez mais. Sem... Senhor, ali. Vou misturar aqui o Velvet. E aí, ó, aplica e esfuma. Se tivesse mais produto, eu já aplicaria, né, com o próprio pincel de esfumar. Não é mesmo? Vou tentar fazer o outro olho, né? Um já, já foi. E ela vai assim, meio que pra ir pra reunião da firma, só com o olho. É tendência, vocês não sabiam, não? Que pena. Bora. Aplica o Velvet. Olha aí, agora deu. Eu tô aqui pegando direto do... do tarinho, do negócio. Que esfuma com o pincelzinho. Só pra fazer uma base aqui, na verdade, eu queria usar só o Velvet. Mas como não tá dando pra tirar ele da... do negócio, vou ter que passar uma sombra. Então, você pula essa parte, vai direto pra sombra, tá? Passa o corretivo na pálpebra, que vai dar... vai dar melhor. Tudo que não deve ser feito numa make para comemorar com a firma. Eu já vou fazer aqui, meio que a transição, com o pó de contorno, pra ficar legal, né? Então, vou vir bem na beirinha do... do Velvet. Vou aplicar um pouquinho desse pó de contorno. Tô com o pincel 125 da Dye Makeup, e aí, o movimento de vai e vem. Tô com a paletinha da NYX, que tem uma cor de... um lavandinho bem clarinho. Olha aí. Vamos aplicando com batidinhas, porque daí ele pigmenta melhor, principalmente por ser uma sombra muito clarinha. Então, vem. Vem de batidinha que vai dar. Olha aí. A gente vai vir com um pouquinho do corretivo mais escuro. E aí, vai fazer a delimitação bem aqui nessa beirinha aqui. Tá vendo? Pra fazer um corte, um negócio. Bem preciso, bem belíssimo. Ó. Depois que eu tiver esfumado todo o olho e tal, Ju, ai, quero um pouco mais de cor. Pega o fixo, molha, espera secar, e aí você aplica uma segunda camada. Bora lá, então, tá? Espera secar de olho fechado pra não vincar e não acabar com a sua vida novamente. Olha aí. Nem achei que precisou passar mais camada de sombra aqui. Vamos lá para o próximo passo. Vou usar essa sombra cintilante aqui da paleta da City Girls. Paleta Queen. Vou usar essa sombrinha aqui. Já vou dar aquela molhadinha também na sombra pra ela facilitar a aplicação. Eu vou vir aqui bem no cantinho pra aplicar esse brilhinho aqui. Isso aqui é só pra dar uma emoção. Olha aí como já ficou um trem. Nossa, elaborado. Nossa, olha isso. Obviamente que eu poderia parar por aqui e finalizar esse olho belamente. Inclusive, eu até indico, porque agora eu não me responsabilizo pelo esse tutorial. Vamos tacar a grite aqui, Brasil. Vamos tacar a grite, sim. Porque a gente nasceu pra ser estrela na nossa cidade. Esse aqui é um rosinha da Fundy. É o Duna. E o outro é 917 da Bittar. Colinha pra colar glitter. Essa aqui é uma das melhores. É a cola da Vult. E aí eu vou aplicar aqui um pouquinho da cola. Ela é transparentinha assim, sabe? Não dá nem pra ver. E aí eu vou aplicar um pouquinho do glitter aqui da Fundy. Aplica primeiro no meinho. Depois você vai esfumando nas pontinhas assim, ó. Que ele dá um efeito mais bonito. Vou fazer só uma basezinha de esfumado aqui com a sombrinha marrom escura. Pode ser uma preta também. Vou usar dessa paleta da Oceane. Paleta 24 sombras, Oceane. Deveria ter feito antes? Deveria, mas eu só tive ideia agora. Pincelzinho pequeno e só dá uma esfumadinha aqui. Como se fosse um delineado de gatinho esfumado. Vai pegando a sombra um pouquinho, mais pouquinhos. E puxando ela pra cá, ó. O movimento vai bem. Paciência. Se borrar pra baixo não tem problema. Só vem com o corretivo de novo e reaplica aqui. Gente, coloquei os cílios postiços. Mas muita máscara de cílios vai ficar incrível aqui também. Esse aqui é o cílios Wispy. A da Makeup. Eu coloquei um em cima do outro pra ele ficar mais volumoso. E aí ele ficou colado. E assim ele vai ficar por bastante tempo. E aí eu vim com um cintilantezinho meio rosa clarinho dessa paleta da Oceane também. Pra fazer esse pontinho de luz aqui por cima. Que eu achei que deu um tchan, entendeu? Olha aí. Que festa louca. Que festa linda. Eu vou usar um pouco desse corretivo camuflagem aqui pra passar na linha d'água. Pode passar também um lápis lilás na linha d'água. Porém, eu achei que já tava colorido o suficiente, sabe? Eu queria só um toque de cor assim. Eu parei por aqui. Isso é aquela que botou o glitter na maquiagem inteira. Achei muito chique essa maquiagem, gente. Olha aí. Tem glitter, mas tá tão chique, não tá? Achei bela. Na boca eu decidi usar só esse lápis, que é o lápis rosado da manhã da Eudora. Olha aí. Gostei muito desse look de hoje, gente. Coisa fina, coisa chique, não é mesmo? Amei. Me conta aí, vocês gostaram da make de hoje? Usaria? Ah, eu usaria super. Achei super chique. Make preparadíssima pra festa da firma. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, aproveita pra se inscrever, porque nesse canal tem chuva de vídeo maravilhoso e você não pode perder. Um beijo, até o próximo e tchau!